Vou levar vocês. Quais são os objetivos no que diz respeito ao Rally? O que é que é o futuro? Eu sou o campeão nacional de Rally de 2023, sem dúvida. Isso é o que eu quero, é o que estamos a trabalhar e que se tiveres que eu conseguir, no final do ano, podemos estar aqui a falar sobre esse tema, mas esse é o objetivo. Isso está definido na minha cabeça. Desta vez as coisas vão ser bem feitas e eu acredito plenamente que vou ser campeão. A vida com a permanência do fenomenal. Já conheceste a família dela? Já conheceste a família toda, já conheceste cães, já conheceste cães. Foste bem recebido por toda a gente. Fui muito bem recebido, é uma família espetacular. Pais de espírito, a tranquilidade que eu tanto queria, é uma parceira, uma amiga mesmo. E eu acho que realmente é uma relação a isso. Ela tem casa no Brasil também, estou aqui, vocês têm estado a maior parte do tempo juntos, mas quando pensas nisso que é, como é que vai ser o futuro? Eu fico gostando agora, mesmo. Ela é realmente transparente. Finalmente encontrei isso. Bernardo, seis meses depois estás de volta ao confessionário. Estás preparado? Sempre. Vais lá muitas vezes, tens muitas memórias daquele tempo. Foi uma experiência. Correu bem. Mesmo não ter sorrido bem, tinha sido uma experiência, tinha sido um ensinamento e ficou atrás. Às vezes sinto saudades daquele isolamento social e daquela... Bolha em que vocês viviam. Aquela bolha que nós vivíamos sem nada a ninguém, sem telefones, sem redes sociais, sem contas por pagar. Essa é a parte melhor. Sem chatice, sem nada, sem ninguém. Quando olhas para ti, o que é que sentes que mudou? O que é que se tornou diferente em ti? Se inscreva no canal, no canal, em bom! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau.